Para mim, o tempo inexiste. Sou Lina Yara, aquarelista. A saudade, os fragmentos no real, em sua simbologia, estão sempre presentes. A arte é um jogo de símbolos, onde as personagens teatralizam o cotidiano. Das relações entre o homem e a mulher, deixa transparecer o enigma da solidão, como se o seu adeus fosse uma ameaça e uma fatalidade permanente. Uma relação de intimidade e cumplicidade do ser consigo mesmo, com o outro, com os objetos. A cor é sutil e ajuda a criar a sensação atemporal. A monocromia dos sépias é quebrada por vermelhos e azuis. A aquarela transforma a enrocação do cotidiano e a nostalgia dos rituais. Sou Lina Yara e sou aquarelista. A conhecida e a nossa — A ch utilização de São Lina Yara, amém. A comunidade e a nossa — A ch realização das pessoas. Obrigado.